Cura Abre a janela do horizonte Esco um sol em minha fronte Uma estrela em meu olhar Vem me ensinar a ser feliz Quero alegria de viver Sabe, eu me sinto ultimamente Como alguém que andou doente E acabou de levantar Vem de um amor alucinado De um querer falsificado Que me fez desmoronar Vem me ensinar a ser feliz Quero alegria de viver Dança dentro dos meus olhos Toma conta dos meus sonhos Abre com cuidado as portas Do meu coração Talvez nem meus cabelos Derrete todo o meu gelo Faz o teu encanto Encantar meu desencanto Desinventa a solidão Faz o teu encanto Encantar meu desencanto Desinventa a solidão Dança dentro dos meus olhos Toma conta dos meus sonhos Abre com cuidado Abre com cuidado as portas Abre com cuidado as portas Do meu coração Dança dentro dos meus sonhos Dá um beijo em meus cabelos Derrete todo o meu gelo Faz o teu encanto Encantar meu desencanto Desinventa a solidão Faz o teu encanto Encantar meu desencanto Desinventa a solidão Faz o teu encanto Faz o teu encanto Encantar meu desencanto Desinventa a solidão